Bora pra sair, só preciso de três bandeiras Você prefere que os avos de novo? Apesar de novo, a gente precisa de boa pra quem A galera vai a pé, a porta, quem e o houve E o carrinho vai pra Delta Não importa com quem esteja, só vai Tá valendo, tá valendo, vai 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 Correndo pra ele Desculpa, vai, vai ter que ser aqui galera, vai ter que ser, vacilou A gente vacilou, vai 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 Passou mesmo, eu não ouvi nada Não era pra dançar Não, pode ir correndo pra ele Eu vou chegar primeiro Mais rápido, senão vai ter espera, tá Acabou o candidato Não tem espera por nada, ela acabou o candidato Não vai ter valeu pro juiz, tá Ah é Tudo indo é valendo, tem que ser um bom E agora? A dupla privada e todo mundo pra Tchari A dupla privada e a da Tchari Vamos Tchari Cora de no sair mesmo Vamos Tchari Tá Lembra, viu o Tchari Tá aqui no seguir Tá aqui Vamos lá Aqui tá monta na S.E.C. Galera aqui tá monta na S.E.C. Aqui tá monta na S.E.C. Tem um carrinho aqui Aqui tá monta na S.E.C. Acabando de localizar o dia de volta Ah, merda. Volta aí. Tem barco, tem barco. Tem barco pra trás da E. Barco pra trás da E. Já era, destruí. Boa. Tem outro carrinho. Dentro da construção, atrás da E. Tem cara. Tchau. 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 Não tem um carro, não tem um carro, não tem um carro. Não tem um carro, não tem um carro. Não tem um carro. Luiz, pode ser um carrinho aí. Espera o carrinho e manda alguém para a aula. Bateu. Bateu. O cara foi tão difícil. Nossa, ela foi tão difícil. Nossa. Apera, apera. Apera. Oh, ué. Nossa, isso é, isso é. Tô a ter de vermelha. Tô a ter de vermelha. Apera, apera.